Meu amigo, qual é o limite entre se valorizar e ser um verdadeiro cuzão? Fica comigo nesse vídeo que hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Meu nome é Bruno Dílio e a minha missão é transformar você em um homem de alto valor. Mas antes de eu começar o vídeo, deixa logo aquele like aí, se inscreve no canal e também clica no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Vamos lá, meu amigo. Hoje a gente vai trocar ideia sobre esse tema que eu acho muito interessante porque muitos caras vêm com essa dúvida pra mim assim. Ah, Bruno, até que ponto você acha que eu devo me valorizar e até que ponto eu passo a ser cuzão com a minha atitude? E a parada é a seguinte, eu acredito que todo homem deve se valorizar, entendeu? Todo homem deve se dar o devido valor, deve valorizar o seu tempo, o que significa não ficar muito disponível pras mulheres, entendeu? De repente aquela mulher que você tá conhecendo, com quem você tá começando a sair, é você não ficar disponível o tempo todo pra ela. Tipo naquele esquema que a hora que ela chamar você pra sair, a hora que ela te der a esmola, entendeu? Você, nossa, pular ali igual um cachorrinho. Isso seria você não estar 100% disponível pra ela o tempo todo, entendeu? Mudar toda a sua programação, enfim, desmarcar compromisso pessoal seu, desmarcar coisa com amigos seus ou até coisas mais sérias, assim, de família pra estar com a sua princesa da Disney, entendeu? É você não ficar se desdobrando, entendeu? Não ficar fazendo malabarismo pra poder se encontrar, pra poder ver a sua princesa da Disney. E essa questão da disponibilidade, ela vem do seguinte, o homem, quando ele fica muito disponível à mulher, entendeu? Quando ele tá ali querendo qualquer esmola dela, esperando ali, né, uma migalha, o que acontece? O valor dele diminui, o valor dele perante a mulher diminui. E, consequentemente, o nível de atração dela, óbvio, que cai automaticamente, assim. Ela perde total o interesse se um cara fica disponível demais. E eu sei que isso pode ser meio confuso, porque a gente ouve, assim, né, das mulheres que, nossa, ela quer ali um cara dedicado, devoto e tal. É até horrível usar esse termo. As mulheres até falam que elas querem isso, entendeu? Mas, assim, o resultado disso na prática você já conhece. Não é bem isso que elas querem. Agora, quando você se valoriza, entendeu? Quando você dá valor ao seu tempo, você melhora a sua autoestima, entendeu? E, óbvio, você melhora o seu amor próprio e, principalmente, o seu respeito próprio. Agora, o problema todo é o seguinte. Quando você começa a se valorizar demais, entendeu? Quando você dá uma exagerada, quando você força a barra, o que acontece é que ela pode acabar cansando, entendeu? De repente, você acabou sendo um cuzão, assim, com ela e ela pode sair fora. Falar, porra, esse maluco é muito chato, é muito complicado encontrar com ele, ele tá fazendo muito de difícil. E, assim, se for uma garota X, velho, tipo, foda-se, entendeu? Você não vai perder lá grandes coisas. Mas o problema é o seguinte, meu amigo. E se for uma mulher legal, entendeu? Se for uma mulher firmeza, parceira, se for uma mulher que realmente vale a pena a companhia. E outra parada é a seguinte, esse lance de se fazer de difícil demais, entendeu? Isso é um mecanismo de overcompensation, assim, que é, tipo, você tentar compensar alguma falha, tentar compensar algum defeito seu, o que se traduz como insegurança, entendeu? Você, assim, se fazer de difícil demais, acaba transparecendo a insegurança. E, olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link, pra você baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem mais confiante. Mas, voltando, o que a gente tem que fazer, então, é descobrir esse ponto exato, entendeu? Essa sutileza entre você se valorizar e você, de fato, ser cuzão e, de repente, correr o risco de perder uma garota legal. Então, por exemplo, se ela te chama pra sair e você pode sair com ela, você tá disponível, entendeu? Mas você quer se fazer difícil, se fazer de gostoso e você fala que não tá, entendeu? Que não vai poder sair com ela, sendo que você nem tem nada marcado, aí eu acho que você tá sendo cuzão, entendeu? Porque, digamos que ela seja, né, uma mulher legal, uma mulher que vale a pena, brother, você tá colocando a perder e, assim, mesmo que você não queira lá grandes relacionamentos sérios e coisa e tal, mesmo que você só queira uma ficante, uma peguete, cara, não é toda hora que você vai bater de frente com uma mulher maneira. Então, mesmo se for pra ser uma peguete, é bom você dar uma valorizada. E essa é a parada, irmão. Eu acho o seguinte, se ela é uma mulher que vale a pena, independente de você querer um namoro ou você querer só uma ficante, eu acho que você deve dar valor, entendeu? E, assim, não vamos entrar nesse papo de escravoceta e tal, blá, 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 mangina, que uns caras falam aí, porque é só uma questão de você ter juízo, entendeu? Eu acho que quando a mulher é parceira, quando ela é firmeza, a gente deve, sim, dar valor, assim como eu acho que uma mulher deve dar valor pra um cara que é maneiro. Agora, se ela te chama pra sair, né, se ela quer dar uma volta com você, passar na sua casa, falar pra você ir pra casa dela, e, no caso, você tem algum compromisso, entendeu? Você tem algum compromisso de trabalho, ou você já marcou de sair com seus amigos, ou, de repente, até você já marcou de sair com outra mulher, aí, realmente, brother, você fala que não dá. E, assim, não fica esperando ela te chamar de novo. Se ela for uma mulher maneira, e ela te chamou, e você não pôde aquele dia, outro dia que você tiver disponível, você chama ela pra sair, brother. Eu acho que a gente tem que saber jogar, entendeu? Mas jogar numa boa, assim, no fair play, e não ser cuzão a troco de nada. Então, a pegada é essa, brother. Você tem que aprender a distinguir, entendeu? Esse lance de você se valorizar, pra você não acabar sendo cuzão, e, de repente, perder uma garota maneira. É só uma questão de você saber gerenciar esse risco, entendeu? Não ficar fazendo muito doce, até porque fazer doce demais, você acaba até sendo meio molezinha, né, velho? Eu acho isso até meio estranho, mas, enfim, é só você dar uma maneirada nessa parada, e saber valorizar a gata, quando ela tá valorizando o seu tempo. Agora, eu quero saber o que você achou do vídeo, você já passou por isso, então, comenta aqui embaixo, beleza? Quero saber aí a sua história, se você já foi cuzão, ou se você soube valorizar. Enfim, me conta aqui, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever, pra você continuar acompanhando meus vídeos, e se você ainda não baixou o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui no vídeo, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço, e até a próxima.